Excelente pergunta. Eu estou aqui na parte de função, que aí quando você falou eu fui dar uma olhada. Só que aqui está funções periódicas e funções compostas. Funções periódicas, as funções trigonométricas podem ficar aqui. Só que aí, olha só, a gente desce, 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 vamos chegar na trigonometria. Círculo trigonométrico, bonitinho, inequações, normalmente ficava aqui, funções trigonométricas. Então, escrito funções trigonométricas, realmente parece que... Parei para dar uma olhada no edital do ano passado e aqui no edital do ano passado tinha funções trigonométricas de forma explícita. Logo depois, edici o ciclo trigonométrico. Já aqui, cadê? Não tem, não tem. O que a gente tem que fazer agora? Vamos esperar sair o manual do candidato no site da ESA, mas a princípio não está claro ali funções trigonométricas. Lá em cima está funções periódicas, mas também tinha isso no ano passado. E realmente, esquisito, né? Vamos esperar sair o manual do candidato e ver se realmente funções trigonométricas saiu.